Bom pessoal, vou colocar esse pendente aí, ó, dá uma olhada. Vem cá, primeiro pessoal, a gente precisa colocar o acabamento, que é a porca, o acabamento que é a canopla que dá, o pendente, e depois o suporte de fixação. O suporte de fixação tem que entrar nessa posição aqui, ó, entrar nessa posição. Aí depois nós temos esse aqui, ó, tá? Esse aqui que é o que vai prender. E aí a gente passa ele aqui, ó, tá preso, ó. Dizinhos, qual que é a altura que eu tô deixando aqui? Entre 60 e 90, tá? Então eu tô deixando com 72. 72. Aí eu vou pegar o decapador, eu vou decapar isso aqui, ó. Deu de decapar ele, e vou... Vamos conectar. A conexão vai ser feita com o conector vago. Ó, conectei um aqui, conectei o outro aqui, ó. Essa é a conexão feita. Aí eu vou abrir esse aqui, porque eu já vou deixar aberto, porque agora nós vamos pra cá. Aí vamos aqui em cima. Aqui em cima, pode deixar o fio maior, não é problema. Vou decapar aqui, e vou decapar aqui também. Feito isso, a gente faz a conexão, ó. Faz a conexão aqui. Pronto. E o fio vai lá pra cima. Aqui já tá... Já tá feito, ó. Ó, vai lá pra cima. Aí eu venho... Eu venho com... Com essa... Parte de fixação aqui. Ó, eu vou marcar. Vou usar uma... Aqui, dar o risco aqui, ó. Pra ficar bem no alinhamento daquele. E aí eu vou marcar onde vai ser feito o furo, ó. Aqui é um furo. E aqui no centro é outro furo. Pronto. Aí eu posso soltar. Agora a gente vai usar uma broca. Broca 8. Deixa eu colocar aqui na parte de furar, ó. Ó. Põe na parte de furar. E aí vamos furar. Ok. Vamos furar aqui também. Ok. O que vai aqui, Josias? Duas buchas de drywall. Essas duas buchas de drywall. Tem que ser buchas de drywall mesmo. Ó. Fazer que ela entra apertada. Feito isso. Agora eu troco aqui, ó. Da parafusadeira. Tiro essa. Coloco Pra Apertar. Aí muda aqui, ó. E vamos colocar um torque em meio, mais ou menos. Que eu não tenho força. Aí nós vamos pegar o parafuso aqui. Ó. Vamos subir com ela aqui. Já vamos fixar o primeiro parafuso. Aí. Aí eu venho. Faço a fixação do Segundo parafuso. Pronto. Vai fixar. Agora vem com a canopra. E com A porta de Ó. Ela vai rosquear lá, ó. Ó. Ela rosqueia aqui, ó. Tá vendo? Ó. E a gente vai Apertar. Pronto, pessoal. Ó. Então tá fixado O pendente, ó. Essa luz aqui que a gente vai usar É a luz amarela. Depois eu vou mostrar os três colocados. Só falta um para colocar. Beleza? Então é simples, pessoal. Sabendo usar as ferramentas certas E os materiais corretos Você não tem como errar Mal de colocar um pendente Num forro de drywall. Gostou do vídeo? Mete o dedão no like aqui embaixo Para garantir aí que esse vídeo Possa bombar. E outra coisa, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal Porque daqui a uns dias Tem muito vídeo passo a passo Aquilo que vocês assistiam no canal antes Vai voltar a assistir no nosso canal. Um abraço para você. E agora tem a participação também Do Felipe De vez em quando aí Filmando para vocês Quando eu viajar Não poder estar atendendo O Felipe vai fazer as imagens Filmagem para vocês. Um abraço. Espero você no próximo vídeo, hein? Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.